Então, para fazer o encerramento, a gente chama aqui também o Arndt Helmck, representando a GIZ. O Arndt é diretor de projeto na GIZ. Olá. Bom, para encerramento, junto com aqui o colega Marcelo, que já perdemos alguns participantes, primeiramente eu gostaria de agradecer aos times do MDR, aos times da GIZ, todos os palestrantes aqui, aos participantes e também aos colegas da firmagem. Para não extender a minha fala muito, eu só queria lembrar dois aspectos que lembro hoje do dia de hoje. Uma é essa iniciativa que nós fazemos, o análise da transformação digital no setor. Aí eu estou muito ansioso para ver os resultados e acredito que em um país 24 vezes maior que a Alemanha, vamos encontrar iniciativas interessantes, vamos encontrar muitas oportunidades que podemos depois espalhar para o setor. E uma coisa que é preocupação, mas também chance, desafio, são essas 62 empresas só que aderiram à ISO 50001. Lembrando que o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, também aí deve ter muito campo para ideias, para análises breves, qual é o status de 1051 no setor de saneamento, quais podem ser as perspectivas. Esses são os dois pontos que eu queria destacar desse evento e, mais uma vez, muito obrigado. Bom, também, de forma muito breve, reforçar aqui os agradecimentos. A equipe da GZ, a Rita, o Fernando, a nossa equipe, que esteve acompanhando aqui também, o Magnus, as meninas do Apoio, a Janaína, a Tatiana, a Dayana, o Rogério, que coordena esse projeto lá no âmbito da nossa coordenação geral. Como eu comentei na parte da manhã, esse é um projeto que já decorre, já é uma segunda fase de um projeto muito exitoso, na sua primeira fase. A continuidade dele se deve muito a isso também. Então, embora a gente tenha um horizonte curto pela frente, até junho de 2021, mas a gente daqui a pouco já vai pensar, talvez, em uma renovação no Proesa 3 e depois no Proesa 4, porque a gente sabe da importância e do impacto que iniciativas como essas têm num setor tão carente como é o saneamento básico e num país tão grande, como você comentou, territorialmente falando, e tão diverso, e que traz tantas disparidades regionais, disparidades entre urbano e rural, ou seja, a gente tem muito ainda o que avançar no setor. Nós estamos finalizando agora o relatório de avaliação anual do PlanSabe. Fica muito claro na medida em que a gente olha os indicadores e isso realmente salta aos olhos e faz com que a gente tenha que buscar alternativas, que a gente tenha que buscar novas formas de se pensar o setor e de buscar soluções. É fazer mais e buscar soluções que permitam também fazer diferente para que a gente possa reduzir os déficits que hoje o setor tem e melhorar o nível dos serviços, o nível de atendimento e, consequentemente, trazer mais qualidade de vida para a nossa população e também preservar o meio ambiente. Portanto, reforço aqui a importância que esse projeto, a importância estratégica que ele tem, a importância de todos os que já participaram conosco, foram parceiros nos projetos, os que estão também nessa atual parceria, e aqueles que também virão a se juntar a nós ao longo desse pouco mais, quase um ano e meio que nós temos aí pela frente. Quero aproveitar para agradecer todos aqueles que já participaram, prestadores, reguladores, técnicos que participaram tanto do Proesa 1 como também do Proesa 2. Agradecer os prestadores, as agências reguladoras também. Lembrar que a gente tem uma chamada pública aberta, cujo objetivo é assistência técnica para agências reguladoras, visando a assistência técnica no sentido de capacitá-las para auditoria e certificação de informações dos prestadores. Essa chamada pública está aberta até o dia 13 de março, então conto com a contribuição de vocês também na divulgação dessa oportunidade que a gente tem. É um trabalho que está alinhado, muito alinhado aqui com as ações do Proesa, é um trabalho que para nós é muito importante porque ele visa qualificar ainda mais as informações do nosso Sistema Nacional de Informações, o SNIS, e já visando também o futuro CINISA, que é uma atividade que a gente vem trabalhando nela. A ideia é já implementar o CINISA a partir do ano que vem, e também uma atividade que fortalece muito o trabalho das agências reguladoras na medida em que elas passam a trabalhar com informações mais confiáveis também. Então, aproveito para dar esse recado, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, tanto aqueles que já foram, como vocês que resistiram aqui bravamente até o final, e agradecer também àqueles que nos acompanharam pelo YouTube. Muito obrigado, boa tarde, estamos à disposição de todos vocês. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.